Música 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 Valeu! Aê companheiro! Essa não podia fardar! Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele mais fora Mas mulher namoradeira Pode vir que nós namora Música Música Vou pagar tudo que devo E sair madrugada Música 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 Música